Aleluia! Aleluia! Pode glorificar a Deus, irmãos! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como Tu queres Meu Deus, eu vencei Eu quiser acertor e mais santo Os meus pensamentos e atos mudar Mas às vezes eu sei e Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que me fizestes da cruz Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime Jesus Aleluia! 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 Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Ó amado e sublime Jesus